Oi pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, vlog, vlog, esse é meu primeiro vlog, eu tô um pouquinho nervoso, mas a gente tá, a gente vai pra São Paulo, a gente tá indo pra São Paulo, gravar, e é isso, você tá com gusta, mostra que você tá com gusta, ah, ó, tô com gusta, sou gusta, né, e a gente vai, é, eu tô um pouco nervoso, mas nossa, não, não, obrigado, e é isso, acompanha aí, gente, obrigado, eu tô muito nervoso, meu, oi gente, no vídeo de hoje, a gente tá gravando um vlog, que eu vou ensinar, eu vou ensinar não, né, eu vou, eu tô bugado, eu vou aprender, eu não sei onde olhar, eu vou aprender a fazer um vlog, com a Luar, né, eu quero um desse, uma promoção desse gente, a gente vai pedir MAC eu quero um MAC lanche feliz, eu quero mexer com branche feliz gente, os brinquedos, os brinquedos da Disney olha, vocês estão vendo esse vídeo de dois agudos aqui e aqui no canal do Macaça de Nuggets com 10 vou assistir o canal dele também vou assistir o canal dela hora, né, pra divulgar, né, porque é isso gente, pedi, pedi um Mac lanche feliz Vou mostrar o Brinquedio pra vocês Qual Brinquedio você escolheu? Não escolhi ainda Só isso? Só isso Gente, o Matheus vai escolher um brinquedo Eu quero o McQueen, gente Como virar cama nesse trem? Tem que parar de gravar Eles ali, ó Gente, mas assim Eu achei que era um puta brinquedão, né? Que podre Pra ser da Disney Deve ser melhor Não gostei O Mac, as aulas que tá bonito também Mas eu quero o McQueen Que é meu favorito Ai, o McQueen é o mais tospo O Buzz é o mais fofo Gente, não pode fazer isso No Mac, as aulas que Gente, é muito legal O Mac, as aulas que Como é que abre? Não, o Matheus convide Obrigado Gente, tô muito feliz Com o meu Mac, as aulas que Olha, gente Vamos separados Não Que isso Cagou pra mim, né? Não, deixa eu ver Olha aqui a bebida do Matheus O meu suquinho, né, gente? Porque eu não bebo refri mais Olha Olha meu Mac, as aulas que Deixa eu mostrar Olha, tá Gente, eu amei esse Mac, as aulas que Ela é muito grata Gente, então O Luar acabou de falar Que não quer mais me beijar Ai, gente Eu vou fazer a explicação, sabe? Porque esse menino Tá me espanando E falando coisa que não é verdade Ó A gente tava aqui conversando, né? E aí minha mãe falou Ah, não Minha mãe não O Matheus falou assim Ai, eu nunca mais vou poder comer Meus molhos verdes Que eu gosto Porque assim, gente Deixa bafo, né? Aí na hora de beijar Eu ficava meio desagradável Um pouco Cebola, né? Aí a minha mãe falou assim Não, mas vai chegar uma hora Que você simplesmente vai comer E vocês não vão se beijar Porque o casal não fica Pro resto da vida Beijando o tempo todo Igual adolescente Muito tristeiro Aí Eu falei Claro que não, né? Vou sempre Querer beijar a Lu Aí ela É amor Tipo Não vamos se beijar pra sempre Não Eu não falo Pois bem Pois eu vou me entupir de cebola Vou me entupir de molho verde Tá bom? Pra ficar bem bafudo mesmo Não vai beijar Não vai Não vai O casal é feito de fase Ah, né? Tem uma hora Que a gente não Tem uma fase Que eu vou me entupir De molho verde Olha, mas assim Eu vou dele Até o seu mesmo Você vai ser feliz Pra sempre comigo Sem o molho verde? Vou Ele já tá Deu uma engasgada Pra falar Foi o que eu falei Eu falei exatamente assim Sem o molho verde Eu falei assim Pra sua mãe Quando sua mãe falou isso Eu falei Vou deixar De beijar a Lu Pra comer cebola Claro que não Aí ela Não, gente É isso aí Vocês estão vendo Vocês estão vendo Vocês estão vendo Eu não gosto Ainda bem que eu tenho Meu Mike Azowski O Matheus vai Gostar tudo Eu vou Até parece que eu vou Deixar ela Gente, você acha Que é qualquer um Que tem isso aqui Ó, ó, ó Não, você sabe Que o Manu Tô fazendo a minha propaganda É muito horrível, né? Faz de novo Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De vocês Isso não é de dois De verão Eu tô brincando Gente, eu faço propaganda Mesmo, olha isso Maravilhosa Deusa Você nunca vai ter Desculpa Mas não E esse aqui, ó Gente, esse negócio De vlog E o olho verde Que vai ter Não vai Esse negócio de vlog Tá Eu tô Tenho que me acostumar ainda Que eu tô Tô metendo o dedo Na câmera O tempo todo Gente, a gente Tava lá no Em casa, né? Aí a gente Tava fazendo uma coisa Que tava atrasando, né? Aí o Matheus Foi assim Vamos logo Até o que foi Se não Sua mãe Vai Tava Amar No tênis Calma Gente, ó Vou explicar A gente tava lá A gente A Lu esqueceu a maquiagem, né? Aí a gente voltou Pegar Aí foi eu e ela Pegar lá dentro E aí eu tive que amarrar o tênis Ela me ajudou a amarrar o tênis Aí a gente Tava lá Amarrando o tênis Aí eu falei Nossa, se sua mãe Vê a gente assim Enrolando Pra isso, né? Pra amarrar o tênis Porque eles nem tem Nem tem tempo, sabe? Pra fazer essas coisas Não, jamais Eles nem tem Todo o tempo é tempo Todo o espaço E tempo todo mundo Gente, todo o tempo é tempo, tá bom? Enfim Aí Você falou Aí eu falei E a tia família me mata E ela de zero doce É Ela de zero doce De zero doce De zero doce De zero doce De zero da você Foi pra de zero doce De zero doce, gente De zero doce Vou de zero da você De zero doce Bom dia Porque eu dormi Nossa, eu dormi muito fácil no carro E a Lu tá fazendo maquiagem ali Bom dia Tô me estressando, gente Porque tá mexendo muito Eu não consigo Bom dia Mas casa hoje Gente, tô emocionado Porque assim, ó É que eu não sei se vocês sabem Vem aqui também Mas Esse é meu primeiro vlog E que moral, né? É o primeiro? É mesmo? Mentira É o primeiro vlog do canal dele Olha, vamos fazer uma thumb bonita Vamos, vai É isso Ai, eu Sandra Mas gente, eu já tô todo podre Irmãozão Quem dizia, eu tô com vergonha E eu já conhecia eles Eu imagino uma vez E assim, mó moral pra gente E assim, mó moral pra gente Demais Sério, eu tô Eu tô pasmo Mas muito obrigado Sério Obrigado vocês por virem lá De longe pra cá A gente amou Nossa, eu não sei nem pegar no celular Gente, sério É literalmente o primeiro, entendeu? Mas eu não sabia que era o primeiro O primeiro É o primeiro 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 É que a gente tá Não, mas o lance Você vai pegar gosto Depois, rapaz Amém Você vai pegar gosto Que moral, né? É isso É isso Fez a foto Fez até mesmo